Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Borges e vamos falar agora do capítulo 17 da obra O Maior Vendedor do Mundo, Diogo e Mandino. É o último capítulo que a gente vai abordar do livro. Falta mais um, mas está no nosso resumo. A gente não trouxe porque por se tratar de uma narrativa a gente ia perder tempo. Então o resumo já vai estar disponível para você ler e você vai saber o encerramento da história. Mas antes vamos saber qual é a décima orientação do Og Mandino para se tornar o maior vendedor do mundo. Antes eu quero deixar claro que essa é uma orientação opcional. Por que opcional, Carlos? Porque agora é que entra a fé. Eu não sei qual a sua religião, eu não sei se você acredita em Deus ou em outra força superior. Então é até por isso que eu falo que é opcional. Porque tem gente que não acredita e se você não acredita, tudo bem. É um direito seu, mas da mesma forma que você pode não acreditar, tem gente que acredita e eu estou aqui para transmitir o conhecimento não só para esse público exclusivo, mas também para você. Até para você criar novos hábitos, repensar um pouco nas coisas da sua vida, quem sabe. Não estou aqui querendo proclamar palavra nenhuma, longe disso, mas fica aqui a dica até para você saber qual é o décimo segredo do décimo pergaminho. O décimo segredo é tenha fé em Deus. Nos momentos de aperto, de desespero, faça uma oração para ele te dar uma orientação. Não peça que ele solucione seus problemas. Você está com um aperto de dinheiro, você não vai pedir dinheiro para Deus. Você vai pedir uma orientação para você conseguir mais dinheiro. No livro, o Og Mandino, ele dá uma sugestão de oração como você deve fazer. Vai estar disponível no nosso resumo, então quando você sentir melhor, ou se você também não acreditar e você quer pular, tudo bem, não tem nenhum problema, mas a oração vai estar disponível para você fazer nos momentos de aperto. Bom pessoal, a gente terminou o capítulo 17, que traz o segredo do décimo pergaminho. Mas a gente não acabou ainda o nosso curso sobre a obra, falta mais um vídeo que a gente vai estar trazendo a conclusão dos ensinamentos desse livro para você. Eu te espero lá. Um abraço e até a próxima.